Olá pessoal, bem-vindos a esta videoaula extra aqui do nosso curso de D5 Render. Nesta videoaula nós vamos mostrar para vocês um programa muito útil para que a gente possa trabalhar vários formatos de modelos 3D e a gente converter eles para o formato do SketchUp. Nós estamos aqui com o nosso SketchUp aberto e o programa, uma vez instalado, ele tem tanto como stand-alone quanto o plugin que vem aqui para o SketchUp. Qual o nome do programa? Transmuter. Transmuter. Vamos aqui no browser, você pode digitar Transmuter, ok? É esse programinha aqui. Então você pode aqui clicar no botão para comprar ou para fazer o teste de avaliação. Ele converte vários formatos 3D em formato do SKP, do SketchUp. Ele aceita formatos FBX, OBJ, 3DS e formato DAI, ok? Você utiliza o programa e converte ele para o SKP. E através do SketchUp você pode utilizar os renderizadores, no nosso caso o D5, tá bom? Então, fora essa questão de converter o formato, ele também tem opções de simplificar a geometria. Muito útil quando você tem um modelo com alta densidade de polígonos e você quer converter ele e deixar ele mais low-poly. A gente está falando de high-poly virar low-poly, ok? E ele tem também um link direto com o Quixel Megascans. Ou seja, se você também é usuário do Megascans, você tem uma conta Megascans e você quer, de repente, fazer um trabalho um pouco mais apurado com as medidas, escalas, distribuição na sua cena, Então, você pode converter esses formatos FBX Megascans e exportar ele diretamente para o formato do SketchUp, tá bom? Com ele você ajusta escalas e tal, e a gente vai mostrar para você agora. Ele tem a hierarquia organizada do objeto. E é isso, vamos mostrar ele para você aqui na prática, aqui no SketchUp. Bom, você pode tanto clicar aqui no ícone dentro do SketchUp, ele vai abrir o programa, tá? Como você pode também abri-lo aqui na área de trabalho, você também pode abrir o programa, ok? Agora a gente vai buscar um arquivo, tá? Eu vim aqui, eu tenho blocos baixados do site Dimensiva, tá? É um site onde você encontra blocos em formato FBX. Eu tenho aqui essa Imulat Chair, ok? Agora a gente vai selecionar o FBX e vamos arrastar para dentro do programa. Primeiramente, a gente já pode observar que ele está grande, tá? E ele não está mostrando as arestas. Se a gente quiser visualizar o contexto da malha, para saber se ela está high-poli ou low-poli, você pode clicar aqui e mostrar arestas, né? Isso, agora a gente consegue ver que ele está bem high-poli. Aqui do lado, temos opções Geometria e Materiais, ok? E aqui a gente tem essa janela aqui, a nossa Viewport, tá? Aqui a gente tem essa opção de ângulo de frente, né? De cara, vamos fazer o seguinte, vamos... Nós temos um fator multiplicador de escala, mas a gente não vai mexer nele sem antes conferir a unidade. Vamos colocar a unidade em metros. Vamos agora dar um zoom normal. A gente observa aqui, colocando em metros, o nosso modelo está muito grande com relação ao boneco. Então, a gente vai colocar aqui 1. E agora a gente já observa que ficou certinho, ok? Então, a gente colocou 1, unidade metros. Às vezes, você baixa o modelo FBX e ele está com a questão do eixo XYZ com Y invertido. Então, às vezes, você tem que vir aqui e colocar Y. Aqui, no caso, a gente vai deixar em Z mesmo, tá? A origem, você pode colocar centro na parte inferior, né? Você vai centralizar o objeto aqui pelo pivô. Mostrar, coplanar, edges. Pode habilitar ou desabilitar. No princípio, a gente não está vendo muita diferença aqui. A gente não vai também falar todos os itens, tá? A gente vai mostrar uma visão geral do programa. Assim, tem um ângulo de suavização. Agora, a gente vai simplificar a nossa mesh, tá? A gente vai clicar aqui em Preserve UV Sins. A gente quer preservar UV. Observe que, conforme você vai clicando, você tem um fator de porcentagem aqui do lado. Eu já fiz teste com outros objetos e, às vezes, você pode ter um modelo FVX subdividido. E o fator de redução aqui, de simplificação, às vezes, altera uma parte do teu objeto e não todo objeto. Neste caso, você precisa trabalhar ele assim mesmo. Você reduz o que você conseguir, você exporta ele para o SketchUp e, lá no SketchUp, você, de repente, divide ele em partes e faz essa simplificação separada. Ou, porque esse programa, o Transmuter, ele também aceita o próprio SKP. Então, às vezes, você tem um modelo SKP e você está com ele high poly e você quer reduzir, quer deixar ele mais leve. Então, você pode pegar um SKP, arrastar aqui para dentro, reduzir e salvar de novo por cima desse mesmo SKP. Ou salvar com outro nome, ok? É muito interessante este recurso de simplificar o seu modelo 3D. Então, a gente vai colocar aqui, vamos reduzir mais aqui para ver até onde ele vai. Observe que aqui já ficou bem interessante, né? E é claro que se a gente colocar 100%, vai chegar uma hora que, dependendo de como o seu modelo foi feito, ele pode ter uma quebra, né? O polígono pode quebrar, pode ficar com defeito e aí vai ser um ponto ruim, né? Você vai ter que corrigir depois. Então, eu vou deixar aqui com 90. E agora, a gente tem essas estatísticas, né? 93 mil triângulos, né? Passou para 11 mil. Uma redução considerável, tá? Aqui, ó, você pode exportar como V-Ray Proxy, exportar como TIA Proxy, que é a TIA Render. Exportar como InScape Proxy. Quer dizer, se você trabalha com esses programas, você ainda pode criar um proxy. Olha, isso é muito interessante. Muito interessante mesmo, tá? Agora, vamos falar de materiais. A gente tem esse material Default. Só esse material para a cadeira toda. Ou seja, se eu quiser aplicar um couro aqui no acento, teoricamente, eu vou aplicar aqui na ferragem. No primeiro momento, isso não é crítico. Mas depois, a gente vai ter que fazer essa separação nas pernas. Então, a gente vai vir aqui. O Type está genérico. A gente deixa genérico mesmo. E aqui em ColorDiffuse, a gente tem a caixinha semelhante aqui até as caixinhas do V-Ray. Esse quadradinho, essa caixinha aqui, xadrez, é onde você aplica a textura. Nesse caso, nós vamos lá na nossa pasta. E vamos procurar a textura. A gente tem essa textura difusa e tem um bump. A gente vai aplicar aqui a textura difusa. Eu vou desmarcar aqui o Show Edge. Para vocês observarem. Ah! A navegação aqui me parece igual ao do SketchUp. A navegação é igual. Então, observe aqui que o mapeamento V Ele está adequado, né? Está bem interessante. Pode não estar... Para quem é mais especialista na questão de mapeamento V Talvez para trabalhar com games e tal Pode, de repente, achar que tem alguns erros, tá? Mas, para a arquitetura Passa bem legal esse modelo, ok? O que é mais interessante é isso nesse programa. Na minha opinião Ele consegue otimizar a malha Sem quebrar o mapeamento V Eu já trabalhei com alguns outros E eu nunca vi isso acontecer E você... Toda vez que você simplifica A malha poligonal Você sempre atrapalha o V E você tem que fazer um remapeamento V Nesse caso aqui, não Agora a gente vai aqui Na textura de Bump E vamos aplicar uma textura de Bump No SketchUp a gente não consegue ver Relevo, né? Atuação do material relevo Mas, eu vou deixar aqui marcado E você pode botar como Bump Ou normal Isso aqui eu imagino que seja interessante Para quem vai vir aqui em geometria E vai exportar um proxy Para um desses renderizadores aqui Que eles já vão aceitar Nesses mapas de textura Bom Agora que a gente já preparou O nosso modelo Nós vamos... Temos esses dois ícones, né? Para salvar um preset Ou carregar um preset Temos opções aqui Onde você pode ativar Desativar sua licença As pastas Onde você vai salvar materiais Tá bom? Limites para escala Geometria Ok Agora a gente vai Transmutar Que é o nome do programa Transmutar Agora que a gente já Clicou Observe que ele vem aqui Na pasta Onde a gente baixou A gente buscou O nosso MPX E ali já vai salvar o SKP Vamos clicar em salvar Pronto Rápido Agora a gente vai vir aqui No nosso modelo SketchUp File Import E vamos lá importar A nossa cadeirinha Que a gente acabou de Transmutar Vamos clicar aqui em detalhes Para observar Que o tamanho A cadeira ficou com 4.7 MB E pronto Tá aqui a nossa cadeirinha O mapeamento vê direitinho Já pronto para a gente colocar No D5 render O que nós vamos fazer aqui Eu não gosto muito desse estilo Vou botar aqui nesse estilo A gente vai separar o material aqui das pernas Observe que Esse modelo FBX Ele é dividido Se a gente colocar em Ele tem aqui o nome dele Imolaché E ele é dividido em A parte de cima centro E a parte de baixo As pernas Ok A gente vai mexer só na parte de baixo Para a gente tirar esse Material de couro Que foi aqui para baixo A gente vai aplicar Como a gente não vai mapear Metal A gente vai aplicar apenas Uma coloração cinza A gente até poderia fazer Um mapeamento aqui De metal Ok Mas a gente vai falar Numa aula extra seguinte Como fazer Esses materiais um pouco mais Mais trabalhados Materiais com sujeira Com arranhões e tal Eu vou Eu selecionei Essas partes Eu vou clicar em Interseccionar Essas faces Para que isso aqui Seja uma única Uma única mecha Com a mesma cor Ok Pronto Então Aqui está a nossa Cadeira Vou deletar esse boneco Agora a gente vem aqui Clica em PURG Para limpar E agora eu vou salvar como E o que que eu vou fazer Eu vou salvar lá Na mesma pastinha Vou salvar por cima Porque eu já trabalhei Fix later Não tem problema Isso aqui não é Para ter pânico Quando a gente trabalha Um objeto com muita malha E as vezes Ele acusa Acusa essas questões Se você clicar em fixar agora Pode ser que ele faça Essa correção E quebre algum polígono Eu costumo clicar em Fixar depois Ok Aqui está a nossa cadeira As nossas texturas E apenas para comparação Antes a gente tinha o modelo FBX Com 9.8 megas E agora a gente tem um SKP Com a metade do tamanho Agora que a gente já salvou A gente vai fechar Eu vou fechar o transmute Vamos aqui no D5 E nós vamos Eu não sei se eu vou abrir aqui Vamos abrir uma cena existente E vamos aplicar a nossa A nossa cadeirinha Legal Agora que abrimos o nosso D5 Vamos vir aqui em Assets Ou melhor Vamos vir aqui em List Vamos clicar aqui em Import E vamos vir aqui em Aqui no Windows Pegar a nossa Cadeirinha Ok Quando a gente clica em Mais A cadeira Ela veio para cá Ela não vem direto Aqui para o ponteiro do mouse Por isso Eu fui aqui fora Para ver se ela tinha De repente Sido carregada Aqui no pivô Aqui da nossa cena Mas não Ela vem aqui Para o nosso menu E depois você deve Clicar no item E Colocá-lo na cena Tá bom? Agora a gente vem aqui Seleciona o material couro E observe que Ele tem tanto O mapa difuso Quanto o Normal map Tá? Ele veio com essa configuração De Rolf Eu não reparei se A quantidade de Rolf Lá do programa É a quantidade que está aqui Isso fica para vocês Testarem depois Vou tirar um pouco Do brilho Agora a gente vem aqui No nosso metal E Coloca Ele bem Deixar ele bem Bem metal Vamos clarear um pouquinho Ele Para ele ficar mais aparente E pronto Aqui 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 está a nossa cadeira Feita com SketchUp Formato SKP Formato SKP Trabalhado no Transmur TR Maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até lá